Jornal da Manhã Meu coração só tem lugar pra você, só você Essa mistura louca de desejo, me perco toda vez que eu te vejo, eu sei Sem você não tem rima, a minha canção Você inspira os meus sonhos, eu venço a solidão Toda vez que eu ouço a sua voz, sinto o gosto do seu beijo Quero ser seu mundo, vem com tudo, vem matar o meu desejo Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você pra mim Ontem te falei que você é tudo que eu mais quero E o meu coração só tem lugar pra você, só você Essa mistura louca de desejo, me perco toda vez que eu te vejo, eu sei Sem você não tem rima, a minha canção Você inspira os meus sonhos, eu venço a solidão Toda vez que eu ouço a sua voz, sinto o gosto do seu beijo Quero ser seu mundo, vem com tudo, vem matar o meu desejo Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero mergulhar Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você pra mim Eu quero você pra mim Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh...